Boa tarde, meu nome é Nicole Huvertz, minha secretária-general do Comitê Olímpico Arubano, mas também vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional. Bom dia no Museu Olímpico na Lausanne, Suíça. Bom dia em Suíça, em Suíça, em Svêterlanda, sim, eu vou chamar Nicole Huvertz. Este é o atual vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional e está em plena preparação aqui na Lausanne, que é a cidade olímpico. Sim, aqui está Lausanne, a capital olímpico do mundo. Aqui está o caminho com a maioria da Federação Internacional de Deportes que tem a oficina principal e também com o Comitê Olímpico Internacional. Então, aqui está um lugar que eu vou chamar de hope porque aqui não sei se a maioria das nossas reuniões e no momento aqui não está em área do Museu Olímpico que também está situando na Lausanne, então é uma área que eu vou frequentar regularmente. O rol mesmo como vice-presidente de IOC, como é que está desenvolvendo? O seguro bastou peculiar para ter um rubiano aqui na Suíça? Sim, eu tenho um presidente e quatro vice-presidentes e eu vou compartilhar meu trabalho com outros colegas. Obviamente, eu vou assinar esse trabalho. No momento aqui, por exemplo, eu vou encargar também com a comissão com a parte de atletas de Rússia. com a parte de atletas de Rússia e com a parte de Rússia e com a parte de Paris 2024. E, por certo, Miami tem um relato de trabalho com o Comitê Ejecutivo do Comitê Olímpico Internacional, mas assim eu tenho uma tarefa também. E o bom rol, naturalmente, para o qual é a preparação de Paris 2024? O que conta tem, será? Eu sou membro do Comitê Ejecutivo, então eu vou ficar com o tour desse chão, com o trabalho de tomar, o trabalho de tomar, dentro do Comitê Ejecutivo. Naturalmente, basta um ano acabar trabalhando ali por dia, eu sou vice-presidente da Comissão de Coordinação do Paio Grande de Paris, então, durante nove anos mais ou menos, visitar Paris, fazer várias reuniões, preparar todas as sete, então, aqui está, é aquela que é a culminação de roupa e aí, de preparação, e outra luna, aqui, menos de 50 dias, já nós estamos indo para a Paris, para ir para ganhar o Límpico Mestre. Então, roupa trabalha, está tomando lugar, roupa trabalha com falta ainda, mas, por exemplo, na linha general, eles estão indo para começar na Paris 2024. A Rússia também tem uma delegação, e, naturalmente, é a delegação aqui, nós vamos chegar até pronto, que o tour vai representar a nossa isla na Paris, 20 e 24. Sim, claro, nós temos uma delegação, que acaba de ter cinco atletas a classificar, eu estou orgulhoso de ser, para não classificar, mas, bonitamente, o Michael Schroeder, com o tempo A, que é o tempo mais alto, para classificar para o Límpico de Enlendamento, nós temos Ethan Wester, que classificar, ganhando medalha de plata, durante o Límpico de Enlendamento, nós vamos chegar em Santiago de Chile, e o que nós chamamos de olympic windsurfing, com a terminologia técnica IQ foil, que é um windsurf espectacular, que nós vamos fazer. Nós temos Jus van Anhout, com o atleta de Corçó, com a competição, com a Barça Aéca, com a Aruba, com a saída, com a categoria Límpico de Enlendamento, que, no momento, aqui dia 23 de junho, nós vamos ter a decisão final, se está Chloe Faro, ou Elizabeth Temer, nós estamos compitindo ainda, 23 de junho, está no último dia, então, nós vamos ter a decisão, que é quase que nós dois, para o andamento, e nós temos, naturalmente, de dois atletas femininos, com a Shania Howell, do ciclismo BMX. Então, nós temos uma peticão especial, para um wildcard, com uma invitação especial, para o Felipe El Hague, de um tiro, e aqui, um simão, nós estamos atendo, se está bem, aí é assim, ou não. Você mira mais, de ambiente, do qual te vega no Olímpico, Riba, no Cisla, pronto? Essa é a intenção, a intenção, já acaba, Riba Social Media, nós está projetando, eu sei que é facioso, está, Marco, que nenhum atleta, ou a maioria de nós, não está na Aruba, não está entrena, e competir no exterior, e isso é um pouco difícil, para filmar, mas sim, nós temos mais visibilidade, na Riba Social Media, na televisão, tocante atleta, para agora, o povo de Aruba, pode ser reconhecido, se não está, não está, não está, não está, não está, não está, e agora, não está, não está, não está, não está, mas de cerca, e se reconhecido, e dia 3 de Juli, nós vai ter um evento, diante da oficina, de COA, caminando, nós vamos estrenar, é uniforme, deportivo, e de cerimônia, é uniforme, oficial, nós vamos estrenar, é pen, oficial, para o Euganã de Paris, e nós vamos, liga, é atleta, juvenil e júnior, desfilar, é uniforme, e nós vamos, apresentar, é delegação, júnior e juvenil, que o representar, Aruba, durante o Euganã de próximo, Ayanã, desse trabalho, é um evento, mais bonito, no mês, 13 de Juli, diante da oficina, de COA, Vondelan 27. Apesar do grupo, está um início chiquito, está grande, até aqui, no Comitê Olímpico? Bom, nós estamos, 1 de 26, Comitê Olímpico, com a parte, do movimento, olímpico, nós estamos, 1 de, e é zona, de mais chiquito, mas, verdade, com o outro, Comitê Olímpico, tem um membro, do Comitê Olímpico Internacional, se eu, te referir, nas seis, não tem que especial, sim, não está excepcional, nesse sentido, e, você sabe, é algo bonito, é uma experiência, sumamente, única, me está orgulhosa, de ser, para representar Aruba, aqui na Suíça, diante de TUR, e, comitê Olímpico, do mundo, e, ojalá, que Aruba, possa, seguir beneficiado, de ser aqui, para que tenha mais. Um, da que nós, Rubiano, não está, destacando, de 24h.com, seguro, está presente. For de Luzén, Svêtsarland, amém da Marcos Pinoza, para 24h.com, nós, da e-prome de notícia.